Em novembro, a feira Artes e Sabores está de endereço novo e convida você para uma edição especial no JK Auto Shopping, com espaço kits para a criançada se divertir enquanto os pais aproveitam a tradicional gastronomia, shopping gelado, artesanato e expositores com roupas, calçados e acessórios. Tudo acompanhado dos mais conceituados revendedores de carro da região. É dia 10 de novembro, das 9h30 às 16h, no JK Auto Shopping, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 5.595, São José dos Campos, Feira Artes e Sabores, especial JK Auto Shopping, realização Calione Eventos.